Olha, Fenelonha, apesar das restrições de mobilidade social determinadas pelo governo do Piauí, a Justiça Estadual determinou que funcionários da área da saúde residentes em outras cidades vão poder se deslocar para Terezina. A decisão é do desembargador Edivaldo Moura, referente a mandado de segurança impetrado por um hospital particular que possui 136 trabalhadores da área e que estariam impossibilitados de chegar aos postos de trabalho. O desembargador acatou ainda, destacou ainda, perdão, a falta de precedentes para esse tipo de impedimento do direito de ir e vir dos colaboradores.